Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre esse não melhor jogo, um dos melhores jogos NFTs e um dos melhores jogos grátis que tem na atualidade. Ele tá com uma novidade imperdível, a primeira oportunidade passou, muita gente ficou um pouco decepcionada com elas mesmo porque não conseguiram pegar, mas essa eu vou trazer aqui em primeira mão, corrido, para vocês não perderem, assim como eu também vou estar tentando entrar nela. Demorou? Vamos lá para o vídeo que vocês vão entender tudinho. Salve família, eu sou o Clem, se você não me conhece é uma honra e um prazer em te conhecer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Jamie. É, ele segue pagando, segue crescendo e você pode ver isso aqui no site. No layout principal a gente tem a quantidade de tempo que ele já está em funcionamento, o total pago e o total de pessoas, de jogadores aqui e o crescente número de jogadores que vem entrando. Mas de verdade, eu ainda acho que esse número aqui pode dobrar ou triplicar. Esse jogo tem um potencial enorme e é um tipo de jogo que você pode chamar o seu amigo, seu colega, sua mãe, colocar todo mundo para jogar ali porque é um jogo grátis. Você não precisa investir nem um só centavo para começar a jogar e para começar a ter ganhos. Claro que não é do dia para a noite que você vai ficar rico com o jogo, muito pelo contrário, esse jogo é um jogo que ele paga, mas ele é de longo prazo, médio, longo prazo. Claro, se você investir vai encurtar muito mais isso aí, mas é um jogo que para quem quer jogar de graça, é um jogo que você não toma muito tempo, você joga ali, sei lá, dois minutinhos do seu dia e você sim vai conseguir ter ganhos aqui dentro. Estava eu mexendo um pouquinho aqui no meu Instagram e respondendo alguns inscritos também, alguns amigos, quando me deparei com esse post aqui, galera. Prepare-se para a escaldante temporada de verão, pois estamos empolgados em apresentar um, dois eventos desta estação. Ou seja, pode ser que tenha mais eventos aí por trás, beleza? Um, dois. Como parte da nossa próxima atualização, que estará disponível nos próximos 10 dias, temos o prazer de oferecer a você uma oportunidade única. Única, e gravo essa palavra aqui, porque realmente foi única assim como foi o Robin Hood. Quem não pegou se arrependeu, eu graças a Deus consegui garantir o meu, porque é literalmente uma oportunidade única. Temos o prazer de oferecer a você uma oportunidade única de adquirir um mercenário exclusivo, o Gênio Flamejante. Aqui está o custo dele de 10 milhões de gema, o dano dele por segundo que será de 20 milhões, o ROI dele que é de 100 dias, um dos ROIs mais rápidos que temos aqui, e o limite que você pode comprar é de 20 mercenários. Para cada Gênio que você obtiver, você poderá girar a Roda da Fortuna, semelhante àquela que você pode ter visto no evento Dragon Hunt, aquela roletinha que você girava e vinha uma premiação. Vocês vão entender isso aqui dentro do jogo já já. Para fazer isso, clique no botão Gire a Roda, localizada na área do jogo abaixo da janela como novo mercenário, ou seja, abaixo do mercenário ali. Não perca a chance de adicionar o Gênio Flamejante à sua coleção. Este mercenário exclusivo estará disponível apenas nos próximos 10 dias. Vai acabar e acaba mesmo, aqui não tem... Ah, vamos prolongar, vamos fazer... Não, acabou, acabou. Então aproveite essa oportunidade única e prepare-se para as batalhas emocionantes e aventuras únicas sobre o Sol Escaudante. Isso aqui eu até comentei, eu já vi lá, eu comentei aqui, opa, já vou até gravar um vídeo sobre essa notícia aí. Tem uma hora que eu comentei. É exclusivo, é realmente uma oportunidade única. Agora vamos lá para o jogo para já adquirir isso aqui e também para mostrar para vocês como vai funcionar. Antes de ir, aproveita, deixa aqui, já segue eles lá no Instagram também para dar uma força. E por aqui a gente fica sabendo de vários eventos, como, ó, evento com vídeo, pelo menos 250 indicações e ganha um prêmio. Tem vários e vários eventos que vocês podem ganhar de graça aqui dentro do Instagram ou de outras redes sociais. Então seguem todas as redes sociais aí. Sempre falo isso, que é uma oportunidade. Mesmo não jogando, você está ganhando. O Jamie em si dispensa apresentações, mas para quem é novo ou não conhece esse jogo, esse jogo é um jogo de mineração automático. Eu não estou fazendo nada, não precisa nem estar com o celular ou o PC ligado para ele funcionar. Você só tem o trabalho de entrar aqui praticamente uma vezinha no dia, bem rapidinho. Às vezes 30 segundinhos do meu dia que eu logo aqui consigo já fazer tudo. E isso é muito simples e muito rápido e você pode estar tendo bons ganhos aqui dentro, beleza? Então vamos lá para o que interessa, para o evento em si, ó. Descendo aqui eu tenho as minhas tropas, tem todas as tropas que vocês estão vendo. Inclusive, aquela lá do Robin Hood, ó, eu aproveitei e consegui chegar a tempo e consegui recrutar. O limite era 10. Esse aqui o limite vai ser 20. Aqui a gente já vê ele, inclusive a rodada aqui, né, aquela roda da fortuna que a gente vai ter. Deixa eu clicar aqui antes de ter para ver os prêmios. Os prêmios são parecidos? Não, não são parecidos não, galera. Tem até, olha aqui, mano, Mago de Fogo. Que isso, cara? Estou vendo isso aqui mesmo ou estou me enganando? Esse prêmio aqui eu vou participar, mano. Tem em todas as tropas, galera, ó. Tem o Cavaleiro Celestial, Mago de Fogo, Druida de Batalha. O Cavaleiro Real, que custa ali 100 dólares, 50 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Imagina, mano, isso aqui. Claro que a chance é um pouco baixa, né? Mas, sem chance, alguém vai ganhar, com certeza. Da hora, da hora. Gostei pra caramba. E agora vou comprar já o meu aqui, não quero nem saber. Vamos recrutar ele aqui, ó. Ele custa 10 dólares cada um, beleza? Caraca, ficou bem bonitão essa animação aqui, hein? Parabéns. A equipe de verdade está de parabéns. Vambora, vamos recrutando aqui, ó. Eu tenho saldo, deixa eu ver. Eu ainda tenho saldo, ó. Tenho 149 dólares em saldo. Isso que o jogo já me devolveu, beleza? Nem precisei colocar nada no jogo, ó. E eu tô comprando aqui em cima. Já completou e aqui ainda mostra quantos eu tenho ainda, beleza? Eu vou ter dinheiro pra mais 5, se eu não me engano. Vou até clicar aqui, ó. Tem que parar. Beleza, acabou meu dinheiro e faltou 2 pra mim. Claro que eu vou depositar aqui rapidinho pra conseguir completar isso aqui e ficar com os 20. Então, quem quer aproveitar essa oportunidade, como bem tá escrito lá, única, é só entrar no jogo e tá recrutando aqui, beleza? Com certeza ele vai somar muito. Esse aqui é um dos que dá o ROE mais rápido, que ele dá 1%, assim como um Robin Hood por dia. Tem um dano muito considerável e ele vai farmar 200% do valor que você colocou. Ou seja, se você colocou 10 dólares, 200% de 10 dólares. Maravilha. Então, essa é a novidade, o evento exclusivo que eu tô trazendo em primeira mão. Vim aqui na roleta e acabei ganhando um assassino foragido já. É um prêmio legal de graça, galera. Até ingressou na testa, tá valendo, beleza? Eu consegui depositar rapidinho aqui por Pix e consegui comprar os 20. Então, acabei ganhando 20 giros e vocês podem ver aqui. Tirei um assassino foragido. Ainda tenho 9 chances, ó. Vamos girar aqui pra ver como é que acontece e pra vocês verem também como é que é, né? Você vai girando o roleta ali e tem chance de cair um ruimzinho ou um NFT aqui que vale muita grana. Pronto, o roleta tá quase terminando aqui, ó. Já pensou? Para um pouquinho antes ali. Já pensou, galera? Um pouquinho antes ali a gente tem o prêmio daquele de 1.000 dólares. Ô, maravilha que seria. Vou continuar rodando aqui. Se vir mais alguma coisa legal, mostro pra vocês. Opa, mais um prêmiozinho bacana. Vem um anão aqui pra gente. Já é mais uma coisa legal. Vocês podem ver também aqui a porcentagem que tem de vir cada um. Por exemplo, o ninja que eu tirei era 3% de probabilidade aqui. Eu acabei tirando ele, beleza? Aqui a gente consegue ver o anão, 8%. E assim vai, beleza? Vou continuar aqui que ainda falta 5 giros, mano. Outra coisa legal demais também. Eu até coloquei aqui no meu Twitter, parabenizando a Conhex. Foi um evento que eles fizeram de caridade. Eles fazem sempre esse evento ao redor do mundo. Esse exclusivo foi aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eles foram lá na comunidade, fizeram todo um evento, deram vários materiais aqui. A gente tem como clicar. Se você for lá no Twitter da Conhex Charity, acredito que é assim a pronúncia, a gente vê tudo o que eles fazem lá e todo esse evento que eles vêm fazendo ao redor do mundo. Por exemplo, esse aqui teve o do Rio de Janeiro, mas tem em outros lugares também. Tá vendo? Tem muita, muita coisa bacana. E eu fiquei surpreso e também agradecido, né? Se tá fazendo pelas nossas crianças, que serão o futuro do nosso país, isso ajuda e ajuda muito. A gente já nota que é uma empresa diferenciada das demais e que tá preocupada com tudo. Não só com Web3, não só com blockchain, fugindo um pouco disso. E tendo ali a consciência social de que isso é importante e ajuda demais. Clicando aqui a gente consegue ver tudo o que rolou por lá. Nosso querido Marcos aqui também, as crianças. Todo o material que foi dado como ar-condicionado, material didático. Tudo, tudo pra tentar ali, de certa forma, ajudar em parceria com a Educar+. Mas isso aqui eu dou valor pra caramba. Então, estendo meus parabéns mais uma vez pra Conhex. E que tenha muitos outros eventos aqui como esse. Muitas outras pessoas e também empresas se conscientizem disso aqui. Isso aqui sim faz a diferença. Então, eu queria que vocês deixassem aí no comentário também um parabéns pra Conhex. Se eu fosse lá nas redes sociais, ia agradecer e incentivar pra que mais empresas vejam isso aqui com os bons olhos. E também tire como exemplo. O meu dano subiu pra caramba. E lembrando, rapaziada, o Gen é um jogo gratuito, como eu já citei pra vocês. É um jogo que tem tanto pra PC, quanto navegador, quanto celular. Roda em todas as plataformas. É bem levinho, é de graça e é muito simples de você estar jogando. Então, quem procura um jogo pra você iniciar, ou até mesmo quem já entende do assunto, sabe que esse jogo aqui é uma baita oportunidade. Além disso, você tem a facilitação aqui de sacar por Pix ou por Cripto, beleza? Tanto quanto sacar, quanto depositar um valor que você queira aqui dentro. Então, pra quem não sabe muito ainda de Web3, de Blockchain, não tá muito acostumado a mexer, tem essa opção e essa facilitação do Pix pra você estar tanto depositando quanto sacando. Basta você vir aqui em Finanças e aqui você clicar em Depósito ou Saque. Clicando aqui você vai ter todas as opções, inclusive aqui, como eu falei pra vocês, Pix, caso você queira. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu vim aqui correndo pra ninguém perder. Claro, né, rapaziada? E pra passar o conteúdo o quanto antes pra vocês. Eu vou agradecer na sua presença. Deixa um likezão aqui se você quer participar. E pra comemorar isso aqui, esse gênio flamejante, eu vou estar sorteando um gênio flamejante aqui pra vocês. Então, só deixar um comentário bem bonitinho aqui do que você achou do evento que eu vou estar sorteando. Se a pessoa colocar só quero sorteio, alguma coisa do tipo, eu não vou contar. Eu vou dar valor pra saber quem assistiu o vídeo até o final, que é pra comentar sobre o que você achou desse evento do gênio flamejante, beleza? Vou estar sorteando um aqui, vou divulgar e vou estar divulgando lá no nosso Telegram quem foi o ganhador. Um beijo enorme no coração de todos. Fique com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!